Olá, sou Bruno Neves, diretor comercial da Orange Mania, a maior indústria fabricante de máquinas de suco de laranja do Brasil. Hoje estou aqui para abrir a porta de nossa fábrica a vocês. Somos uma empresa com mais de 25 anos de experiência na fabricação de máquinas extratoras de suco de laranja. Nossas máquinas são conhecidas pela sua força, robustez e rapidez. Nossas máquinas possuem garantia de um ano e por serem fabricadas no Brasil e serem 100% nacionais, nossa reposição de peças é imediata. Nossas máquinas de suco de laranja. Hoje estou aqui para falar de nosso novo lançamento, a máquina OM Copacabana. É uma máquina compacta, forte, resistente, com capacidade de produção para 120 litros de suco de laranja hora. Nosso grande diferencial é o alimentador automático. Cabem 70 laranjas. Além do custo-benefício, você estará comprando um equipamento que é 100% nacional. Reposição de peças imediata. Resumindo, você está comprando um equipamento da maior fabricante de máquinas extratoras de suco de laranja do Brasil. Venha conhecer os produtos da Orange Mania. Você estará comprando um produto de qualidade e 100% nacional. Um produto de quem sabe fabricar. Legenda Adriana Zanotto Exª Obrigado.